Nossa edição de aniversário, né? Edição dos 48 anos da TV Acrítica. É um dia muito especial e é muito bom ter a sua companhia com a gente, viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar com os nossos telespectadores, mas desde já agradecer as pessoas que estão participando com a gente. Você que está aí do outro lado da televisão, prestigiando o nosso trabalho, confiando no nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Tudo é feito pra você, né? Até aqui, Emanuel, o ano tem sido marcado por muita ansiedade, tristeza, medo. Finalmente, começamos a afrouxar o isolamento social. A gente por aqui comemorou, é claro. Afinal, não é nada fácil ter que noticiar tantas perdas ao mesmo tempo. A perda das vidas, a perda de empregos, a perda de expectativa de vida por causa dessa pandemia. Mas nesse momento, ver os números diminuindo é, sim, sinônimo de alegria pra todos nós. Afinal, o que não nos falta é fé. E por isso, hoje, no dia em que a TV Acrítica completa 48 anos, nós comemoramos nossas conquistas, independência, nossa história. Comemoramos e agradecemos quem todo dia torna o que fazemos possível. Você, aí de casa. Hoje fechamos mais um ciclo, completamos 48 anos. Anos independentes, vivendo as suas próprias expensas. Que honra estar fazendo parte do quadro. Um sonho que, ao longo de 48 anos, ganhou cor, alta definição, credibilidade e o coração dos amazonenses. Deixa a gente informado de tudo, do que está acontecendo na cidade, nos bairros. Bem informado. Eu gosto. Eu não perco um jornal da TV Acrítica. A TV Acrítica, ela é bem dinâmica. Conhecida pelo pioneirismo tecnológico. Pelas grandes transmissões. E você vai conferir tudo a partir de agora com a gente. O amor, somente o amor. Olá, muito boa noite pra você. Pela qualidade da informação. É, a TV Acrítica tem muito a comemorar nesse aniversário. Afinal, independência está entre as conquistas mais recentes da casa. É um prazer começar o dia com você, a semana com você, o mês de junho com você, na nova programação da TV Acrítica. Uma programação independente de qualquer coisa. A partir de agora, você vai acompanhar o conteúdo que você quiser assistir aqui na TV Acrítica. Vivendo o dia a dia do Amazonense, vivendo suas angústias, suas derrotas e as suas vitórias. Momentos difíceis, como os que a gente passa, infelizmente, hoje, mas de cabeça erguida. Sabendo que é uma página que vai estar se virando, que é um capítulo a mais da nossa história. Há um ano atrás, nós celebrávamos o nosso grito e um grande grito de independência da televisão Amazonense. Uma televisão que passou a ser, mais do que nunca, genuinamente amazonense. Podendo levar tudo o que nós temos de melhor, nossos valores, a nossa gente, para todo o Brasil. Foi um momento especial. Foi um momento que deixou muita dúvida, inclusive na cabeça, no pensamento, em segurança nas pessoas e tal. Mas nós aqui, enquanto amazonenses, seguros dos que estávamos fazendo, é construindo um momento novo da televisão. Então é um momento de celebrar também, fora os 48 anos de história da TV, de estrada da televisão acrítica no Estado, esse ano de independência, de poder levar um pouquinho do que o Amazonas tem de tão valioso para todo o Brasil. Desafio de seguir com a programação própria trouxe um novo momento, novos formatos e um rosto que logo ganhou o coração do Amazonas. Olá Amazonas, olá Manaus, olá Brasil. Meu nome é Siqueira Júnior e esse é o Alerta Amazonas aqui na TV Acrítica. Siqueira Júnior estreou na TV Acrítica no dia 23 de julho. Com irreverência, talento e bom humor, o apresentador se tornou sucesso de audiência através do Alerta Amazonas. Mas se você pegar neste controle remoto que está aí, sua casa vai pegar fogo. Hoje a TV Acrítica, a família Calderaro, entraram no coração não só de Siqueira, mas da minha família inteira. Comprei minha casa aqui, graças a Deus comprei minha casa. Meu filho já está estudando aqui, com dois anos e meio. E eu quero meu filho nadando, brincando aqui nos garapés. Então eu só tenho a agradecer e parabenizar a TV Acrítica e dizer assim, deixa eu ficar aqui até pelo menos os 50 anos da TV também. A ousadia do apresentador, com o espírito inovador do grupo Calderaro de Comunicação, fez história. E pela primeira vez, o programa a nível nacional passava a ser transmitido e produzido direto da Amazônia. Olá, humanos, meu nome é Siqueira Júnior e isso é o Alerta Nacional aqui na TV Acrítica e Rede TV para todo o Brasil. Um dia histórico para este velho, para todo esse elenco, para toda essa equipe e para minha querida Manaus que nos adotou. Muito obrigado. Uma das maiores estruturas de TV do Brasil, chama-se TV Acrítica. Hoje, acredito que é a maior, acho que quem mais faz conteúdo próprio, acho que hoje no Brasil, só por ser independente, é a TV Acrítica. E hoje as TVs já estão comprando esses produtos, já interesse em outros países, do Peladão, da Borna. Um modelo de transmissão inédito, que mostrou ao Brasil, pela tela da Rede TV, a competência e a credibilidade de uma televisão que não tem medo de sonhar. Direto da redação da Rede TV em São Paulo. Boa noite, Boris. O que você traz para a gente? Boa noite, Siqueira Júnior. Primeiro, os meus parabéns pela estreia. Você e seu grande elenco são um grande sucesso. Muito obrigado, muito obrigado, Rede TV, por acreditar nesse projeto. Muito obrigado a você do Brasil, que está torcendo pela gente. Vamos começar essa bagaça? Vamos! Mas para que tudo isso pudesse ser realidade hoje, personagens importantes nos bastidores precisaram construir um passado sólido e de mãos dadas com o povo. Como repórter da cidade, teletisco e sinal aberto. Uma história que começou em 2 de junho de 1972, quando entrou no ar a extinta TV Baré. A TV Baré logo chamou a atenção do público de Manaus. Gilberto Piranha, diretor de imagens da TV Acrítica, acompanhou todas as transformações durante os seus 40 anos de casa. Foi a primeira emissora a fazer uma transmissão ao vivo, Carnaval do Eduardo Ribeiro, em 1974. A TV Acrítica foi a primeira emissora, em 1978, fazer uma transmissão colorida, na época do preto e branco para o colorido, em 1978, na Copa da Argentina. A TV Acrítica, hoje, é a primeira emissora que ela consegue daqui de Manaus fazer um programa nacional. Quem lembra dela? É impossível reviver a história da TV Acrítica e não pensar em Baby Risato. Televisão Acrítica, canal 4. Muito boa tarde. Muito boa tarde, nosso encontro. Boa tarde, todo mundo que está esperando a gente. Já cheguei. Foram 22 anos só do nosso encontro. Mesmo afastada da telinha, Baby não esconde a emoção e a saudade dessa rotina, que fez parte da sua carreira profissional por décadas. Hoje o nosso encontro se despede. Depois de 43 anos, ele vai dar uma de águia. Ele vai subir para um monte bem alto e vai descansar. E eu quero que vocês guardem o nosso encontro no coração de vocês, porque o nosso encontro foi feito com o meu coração, com o meu próprio coração, para vocês. Então, vocês têm que guardar o nosso encontro no coração de vocês. Eu ainda era solteira quando comecei a fazer TV. Até então, naquela época, eu já não sabia mais onde começava a minha vida, onde começava a televisão, porque eu levava o pequenininho para amamentar no horário lá, para dar de mamar. E enquanto ele gritava, feito louco, pedindo para comer, o Luiz Antônio, de saudosa memória, corria com ele pelos corredores para não vazar o som do microfone. Disse que eu gosto de ouvir quando eu digo isso, que tomei champanhe na torre, na antena da TV, ainda empacotada. Ouvida por desafios, a TV Acrítica sempre investiu em projetos audaciosos, como as transmissões do Carnaval de Manaus, do Festival de Parintins, da Ciranda e do futebol amazonense. Na grade, telas e jornais dinâmicos. Olá, muito boa noite para você. Menos de um mês após assumir o Ministério da Saúde. Sim, meu povo, a partir de agora, alô Amazonas para todo o Estado e para todo o planeta. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 6 de abril de 2020 e está começando agora mais uma edição do Manhã no Ar. E programas que levam cultura, culinária e entretenimento ao telespectador. Mas 2020 trouxe um desafio ainda maior. A missão de cobrir uma pandemia que surpreendeu o mundo. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite deste domingo, o Brasil tem 514.849 casos confirmados do novo coronavírus. A rotina do amazonense mudou e a forma de fazer jornalismo também. Mas a TV Acrítica manteve o seu compromisso de informar com qualidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Adotou medidas de segurança para as equipes de externas e também aqui para a empresa. Esses corredores, que geralmente são movimentados, ficaram mais silenciosos durante a pandemia. E aqui no setor de jornalismo, também teve mudanças. Aquela muvuca diária diminuiu. Isso porque muitos profissionais passaram a trabalhar em casa, em home office, durante esse período de pandemia, para evitar aglomeração. Tudo isso para levar informação de qualidade para você. E no meio dessa pandemia, onde gente grande precisa de um apoio psicológico, As farmácias não são obrigadas a distribuir os testes. A colocação de barreiras sanitárias e também o fechamento das rodovias. Medo tivemos, sofremos as consequências econômicas, como todo mundo. E graças a Deus, dentro da família TV Acrítica, a gente não veio a perder nenhum colaborador, porque realmente tomamos medidas restritivas mesmo nesse período. Tivemos momentos de angústia e a gente até se solidariza, infelizmente, com as famílias amazonenses que tiveram perdas nas suas famílias. Sentimos muito por isso. Mas a gente se preparou, de certa forma. A gente adotou home office, bem sabe. Nós fizemos um período de escala grande entre as equipes. A gente teve que tirar alguma programação que fazíamos ao vivo do ar. Nossas reuniões passaram a ser praticamente 100% delas virtuais. Enfim, a gente obedeceu o distanciamento social, que naquele momento se entendeu que era extremamente necessário. E desde ontem a gente retomou a 100%, está retomando toda a nossa programação, para a gente seguir o ano crescendo, como foi no caso do último ano, que a gente hoje celebra o final desse ciclo. Mas já inicia um outro com muito otimismo, ainda usando uma máscara, ainda se protegendo, mas querendo construir junto com o Amazonas um momento novo e um momento de crescimento e retomada do nosso estado. Essa é a TVA Crítica, que em cada dificuldade sai fortalecida, que entra num lar de milhares de amazonenses todos os dias, mas que também se faz de casa para muitos deles. E quando a gente faz evento junto com a equipe, você vê que é uma irmandade, é todo mundo junto, todo mundo unido, todo mundo torcendo, a equipe toda torcendo para tudo dar certo. Tem o pessoal da produção, tem o pessoal da operação, tem o pessoal da técnica. Então essa irmandade é assim que transforma essa empresa no sucesso que é hoje. Não se faz um programa de manobra para o resto do Brasil, se não tiver uma equipe unida, e se trabalhar como uma grande família aqui que é. Entendeu? Esse é o grande sucesso da TVA Crítica hoje é uma equipe unida e se trabalha como se fosse uma grande família. É o orgulho dos que já passaram pelo estúdio. Eu não sei se é falta, se é saudade, é uma mistureba danada, mas eu tenho muita saudade do estúdio. Aquele estúdio que eu nunca usei ponto eletrônico, eu nunca usei teleprompter, eu tinha um produtor, diretor, que trabalhava dentro do estúdio comigo. Então eu sinto muita falta daquela adrenalina que gira feita uma maluca. Eu sinto muita falta, porque ali é chapa quente, é só se for agora. Eu gostava disso. É a inspiração dos que chegaram agora, que fazem de um sonho mais um capítulo dessa nossa história. Feliz aniversário. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja no livro do mal, nos olhos de peteca, nos invejosos. Nós estamos numa luta danada. E para recuperar tudo isso que nós passamos, vamos lutar triplicado. O bom é que o time já disse. Vamos? Vamos. E eu estou nessa. E eu estou nessa. Legenda Adriana Zanotto